Fala gente, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Minha gente, eu venho aqui trazer uma notícia para vocês, presta bastante atenção porque o Big Brother Brasil está pegando fogo aí na madrugada e a gente vai bater aquele papo bacana, vou mostrar aqui um trechinho do vídeo para você entender. É o seguinte, o negócio no Big Brother Brasil está esquentando cada vez mais está estreitando. Desde já eu te peço, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele joinha bacana. Porque nessa madrugada, Isabelle falou algo com o Davi que com certeza amanhã vai ser um divisor de águas no programa. Fiz algumas anotações aqui para a gente também mostrar um pouquinho do vídeo que é o seguinte, presta bastante atenção. Na madrugada, Isabelle, ela mostrou a preferência para Raquel. Isabelle, ela está totalmente encantada com Raquel. Também teve uma conversa, deixa eu começar com a Fernanda e em sequência eu mostro aqui para vocês em relação a Isabelle. Fernanda, ela também comentou sobre Beatriz ser oportunista. Eu digitei aqui algumas coisinhas, presta bastante atenção. Tem que se tratar sobre ela. Ela é uma pessoa que precisa de tratamento. É uma pessoa que é muito oportunista. Essa é totalmente oportunista. Não importa a situação, até no velório. Ela quer chamar atenção para si. E Fernanda começou a desenvolver várias questões em relação à Bia. Fernanda já demonstrou claramente, amplamente, que não vai com a cara da Beatriz. Ela não vai com a cara da Beatriz. Ela não vai com a cara da Alane. Ela não vai com a cara de ninguém. E como eu estava falando aqui, o tema principal desse vídeo, que é o seguinte. Isabelle, ela falou que está muito decepcionada com Beatriz, com Alane. E ela falou, olha só, às vezes o meu coração manda eu fazer algo e quando eu não faço, eu vejo que o meu coração está certo. Então, o meu coração, nesse momento, está pedindo para Raquel ficar. E deixa que o Brasil briga aí entre Bia e Alane. Quem é que deve sair? E ela na cara dura, na cara de pau. Pediu, minha gente, para que a Raquel fique. E o Brasil aí que se vire para ver quem é que vai deixar entre as amigas dela. Mas que amizade. É assim, minha gente, não dá para a gente entender. Então, você já se inscreve no canal, já ativa o sininho, já deixa o seu joinha bacana. Clica nesse vídeo também, que está aparecendo logo aí.